Olá, tudo bem com vocês? Marca de carros eletrificados parceiro da Huawei na China, a Ceres anunciou o desembarque no Brasil de mais um carro elétrico a ser vendido. Dessa vez é o Ceres 5 BEV, que até foi testado por uma revista especializada em 2021 na versão com extensor de alcance, mas agora chega em variante apenas a baterias. Entre outros aspectos, se destaca a performance do SUV grande de cinco lugares. Há um motor elétrico em cada eixo, provendo tração integral e totalizando 585 cavalos e 95,8 quilogramas frossa-metro. Segundo a fábrica, é o suficiente para levar o Ceres 5 de 0 a 100 quilômetros por hora em 3,7 segundos, com máxima de 200 quilômetros por hora, limitada eletronicamente. A bateria de 90 kWh garante autonomia declarada de 530 quilômetros. Uma tomada em corrente contínua a 70 kWh é capaz de levar a carga de 20% a 90% de capacidade em 36 minutos. A empresa não informou, entretanto, se houve a conversão do padrão de carregamento chinês para o CCS II, usado no Brasil. Com 4,7 metros de comprimento e 1,93 metros de largura, o Ceres 5 busca concorrer com outros utilitários de luxo. Seu preço acompanha a proposta, e a versão que desembarca, a topo de linha 4W The Flagship, chega por R$ 419.990. Além do espaço interno farto, o Ceres 5 BEV oferece quadro de instrumentos de 12,3 e central multimídia de 15,6, com Apple CarPlay, sem fio, e Android Auto, com fio. Há 11 caixas de som, automação veicular de nível 2+, e teto solar panorâmico, entre outras comodidades. Com o desembarque terminado em Vitória, o Ceres 5 BEV já está sendo preparado para a entrega aos primeiros clientes. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!